No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, é isso mesmo gurizada, a torcida gremista foi muito importante numa decisão do Grêmio sobre negociação com o Luiz Adriano e também agora temos mais uma informação sobre outro jogador que o Grêmio deve estar negociando uma pedida de Felipão, o jogador Júnior Urso, vamos falar sobre isso nesse vídeo Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol não baixaram ainda? Mano, baixa aí agora, link na descrição, tanto para Android como para iPhone, o iOS vocês podem acompanhar os jogos em tempo real e além disso né cara, além de acompanhar os jogos em tempo real vocês também ficam por dentro das tabelas de qualquer campeonato de futebol Baixa aí OneFootball, link na descrição, vamos lá gurizada, eu trouxe um vídeo, o último vídeo desse canal sobre a negociação do Grêmio com o Luiz Adriano A internet, as redes sociais mano, explodiram no Youtube, no Twitter, no Facebook Cara, geral criticando, não querendo saber de Luiz Adriano Para o Grêmio era tudo de boa, tranquilo, porque é um jogador aceitável, profissional, é bom Porém, eles não se deram conta que o jogador tem tatuagem com a taça do Mundial do Internacional O jogador é muito identificado com o Inter, e por isso, por conta também dessa comoção da torcida Isso foi muito determinante para o Grêmio não querer mais saber de contratar o Luiz Adriano Então o negócio que estava muito quente, muito próximo de acontecer, de ser de fato assinado Não aconteceu, Luiz Adriano não virá para o Grêmio, essa é a informação que circula Inclusive no Globo Esporte, também veio a informação do Júnior Urso Meio campista, volante, raçudo, é só isso mesmo, é só raçudo Porque o jogador é horrível, mano, sério Eu estava olhando na live, na live lá na Buia, onde eu faço todos os dias Eu faço jogando PES, jogando GTA, às vezes eu analiso algum jogador por lá e te olha o vídeo junto Fala de Grêmio E a gente estava falando sobre o Júnior Urso, cara, e te olhou vários lances Sabe aqueles lances que te olha no YouTube? Que normalmente são os melhores lances do jogador O cara se emociona Então, cara, eu não tive isso assistindo o Júnior Urso Nos lances a gente não se emociona, não vê um jogador bom É só raça, mano É tipo um Felipe Melo sem grife, digamos assim Um jogador, um cara que só sabe bater Lento, 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 durão, sabe? Todo desengonçado Não é muito assertivo nos passes Enfim Este jogador Que eu espero Que para minhas críticas Este não é colorado nem nada Mas se vier Que cale nossa boca Porque o jogador Está muito próximo O Grêmio aceitou a pedida salarial Do volante Júnior Urso Que tem 32 anos e hoje joga no Orlando City Resta apenas o sinal verde Para a quantia Que o Orlando City pede aí, né? Para liberar o volante Que por isso que as conversas ainda estão em andamento E pode se desenrolar nos próximos dias A quantia pedida pelo Orlando City É de 1 milhão de dólares Equivalente aí a 5 milhões de reais Na cotação atual do dólar Cara Antes Júnior Urso Do que Luiz Adriano Claro, são posições diferentes Mas pelo menos o cara não é colorado Declarado E não tem Grandes salários Milionários Mas Mas Eu espero que não seja um Né, cara? Espero que Eu esteja muito enganado Que se esse cara vier Ele realmente ajude ali Nosso meio campo Imagina, mano Dois Sei lá Dois volantes ali Que não deixa os caras passar Thiago Santos E o Júnior Urso Não sei, velho Não sei o que isso aí pode acontecer Mas Nós vamos ver o que o Grêmio vai Pretender com esse jogador, né? O Filipão pediu O Filipão tinha pedido esse jogador Inclusive no Cruzeiro Tinha pedido no Cruzeiro Só que não tinha conseguido Contratar o Cruzeiro Pela situação financeira Pelos valores que o Júnior Urso Tinha pedido e tudo mais As negociações foram encerradas Ah, cara O que eu vou dizer pra vocês? Eu tô Eu tô Sabe Preocupado com o Grêmio A gente sonha com o Juliano Renato Augusto Paulinho Roger Guedes E aí A realidade Do Grêmio É Luiz Adriano É Júnior Urso É sei lá Mas quem que pode aparecer É complicado É complicado Aí a gente tá vivendo Uma fase aí, mano Tenebrosa no Grêmio No Grêmio com dinheiro E não sabendo contratar Cara, me coloca lá, irmão Me coloca lá Deixa eu colocar meu time Na Master League ali Que Deus no livro, mano Brincadeiras à parte, gurizada Eu vou trazer atualizações Pra vocês, tá? Assim que tivermos Mais informações Esperamos que o Grêmio Contrate É o que a gente precisa Mas que venha um jogador Que vai agregar Que realmente ajude O nosso time Beleza? Por isso já dá Se inscreve aí no canal Que isso ajuda demais Aqui no subindo e tudo mais E claro, né, mano Um likezão Vou bater uns mil likes Nesse vídeo Será que dá mil likes? É muita coisa? Não sei Deixa mil likes aí, mano Fechou? Valeu Fui 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 Fui